Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge Y7 Plus, então bora para o vídeo. O Y7 Plus é fabricado pela Dodge e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.18 polegadas, de resolução 2246 por 1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada e o PPI é 403. Seu processador é um Edge P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Na parte de câmeras, nós temos uma Samsung S5K3 P9SP como traseira e uma frontal Galaxy Core GC5025. Traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 13, enquanto a frontal possui 5 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e a LHV 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256 por meio de cartão microSD. Na parte de conectividade, nós temos Dual Chip ou um chip e um cartão microSD, ou seja, ele possui aquela baia híbrida. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS e a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.080 mAh, fabricada pela Dodge, entre ar de energia de 5V 2A, possui o Quick Charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e plástico, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e aurora e um peso de 191 gramas. Chegamos então a parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está na casa dos R$ 1.020 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, o seu primeiro pró fica a cargo do seu processador, o Helio P25, é um processador muito bom para trevas do dia a dia, também para rodar jogos e é bem econômico também. É aquela história, é um processador que consegue entregar um desempenho bacana quando você não está usando ele ao máximo, mas também não torra sua bateria por causa disso. Suas câmeras, bem, se você é uma pessoa que gosta de pesquisar os modelos, eu falei, mas vai aqui de novo. Ter azer é uma Samsung S5K3 P9SP e afrontar uma Galaxy Core GC5025, caso você queira pesquisar. Mas são modelos muito bons, principalmente nesse da Samsung é um modelo muito competente de câmera. Tem ali suas cores bem vívidas no modo foto, também tem suas capturas muito bem detalhadas no modo vídeo. Memória RAM, bem, aqui nós temos 6GB de RAM para rodar o Android 8.1, mais do que o suficiente, vai levar tranquilo o sistema e seus aplicativos durante o dia a dia. Bateria, bem, o Helio P25 com 5.000 mAh de bateria fica muito legal, é uma configuração que consegue durar o dia inteiro. Só temos um problema, que essa bateria cobra seu preço, o celular tem 0.92 de espessura, então se você é uma pessoa que gosta de celulares bastante finos, eu ficaria atento a esse detalhe. Seu conto aí não tem proteção na tela, dá pra gente inserir aqui também uma questão de custo-benefício, visto que ele está aí na casa dos mil reais, mas aí não está tão grave assim, fica a cargo de quem vai comprar, no caso você. Mas enfim, você compraria o Dodge Y7 Plus? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Dodge Y7 Plus, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde o cupom de desconto tirou dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.